Falei, pai, que era rapidinho? Ah, não, peraí que eu esqueci uma coisa. O cartão de memórias, não consigo tirar foto com a câmera. Esqueci outra coisa. Meu celular, o lugar pra ficar... Esqueci outra coisa. O bebêzinho lindo e tal mamãe, a gente fez conta. Agora vamos pra casa, vamos experimentar essa pinha que a gente comprou pra passear. A gente já tá chegando. Achei que venha só você. Calma. Calma, só vem te pedir uma coisa. O que você quer pedir? Eu queria pedir desculpa pro Nelsinho, só que eu queria ir com a turma toda, não sozinha. E eu tenho um plano. O que pedir desculpa, Nelsinho? Tá fora da turma e ele nem quer ver sua cara. Luiz, me dá uma chance. Eu sei que eu fiz muitas coisas erradas. Por favor. É Natal. A Dandora sabe disso? A gente vai passar lá antes de ir na casa do Nelsinho. Tá bom, vai. Vamos lá. Foi o dinheirinho que a mamãe me deu. Agora tá tudo bom. E aí Amém. Amém. Oi, por gentileza. A gente queria falar com o Nelson um pouquinho. Eu gostei de viagem. Não dá uma história. Férias, né? Oi, amigo. Chega de casa agora. Vamos lá. A minha fila, a minha fila. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. É, mas pra onde que a gente vai levar isso? Ah, vamos pedir a ajuda da prima do Nelson. Verdade, vamos. Tá. Tô perfeito. Ai, pesadão. Pesadão, pesadão, pesadão. Eu laço. Meu Deus do céu. Minha filha, minha filha. Essa não, ela não tá. Não, não. Moço, por favor. Eu preciso pegar a minha filha. Eu subi com a minha filha na cadeirinha, com um monte de sacola. Eu tirei a sacola do elevador, a cadeirinha desceu e aí minha filha sumiu, moço. Olha pela câmera de segurança quem foi que pegou minha filha. O negócio é o seguinte, a câmera tá até funcionando, mas o transmissor tá quebrado. Gente, o que eu acho é que a gente deve escolher o nome logo pro bebê. Porque se você quer escolher o nome do bebê logo, o bebê não vai fugir. Tem muitas coisas já importantes pra pensar. Tipo o quê? Tem fralda, leite, um monte de coisa. E principalmente a roupinha dela. Porque ela não vai ficar o dia inteiro com essa roupa, né, Anitta? Ou vai? Tá bom logo, o bebê vai ficar sem o nome. É isso que você quer? Gente, não é pra ficar discutindo o nome de bebê, né? O que a gente vai fazer? A gente vai dar pra polícia, vai dar pra igreja... Quem falou que a gente vai dar o bebê? Gente, o bebê não é nosso. A gente tem que dar pra alguém, procurar a mãe dele, colocar cartaz. Claro que não. Se o bebê tava ali no elevador é porque a mãe dele não quer mais ele. Você nunca viu no jornal, não? O quê? Ela já saiu no jornal? Ai, Luiz, não é assim que você tá pensando que ela saiu no jornal. É assim. Eu já vi bastante no jornal que muitas mães abandonam o bebê na igreja, na porta da igreja, no hospital, até na lixeira. Um monte de lugares, às vezes até perto do esgoto. Se tava dentro do elevador, a mãe abandonou dentro do elevador. Mas eu nunca vi um caso assim, mas tudo bem. Caramba! Preciso levar mais jornais, então. Tá bom, gente. Vamos pensar no leite agora. Eu acho que minha tia deixou o leite aí, a gente pode pegar e dar pra ela. Se caso ela chorar... Gente, não! Não dá pra dar leite de vaca pra criança. A criança deve ter, sei lá, seis meses, gente. Não dá! Ah, mas sim, não dá. Toda criança tomar leite, Anitta. Não vai dar pra pegar leite de vaca e falar que não dá. Claro que vai dar. Senão ela vai morrer de fome. Você quer que ela morra? Leite de vaca é só pra bezerro, não bebê. Qual o problema de dar leite de vaca, de sei lá, qualquer coisa, pra criança? Criança tem que tomar leite. Não é só do peito da mãe que pode tomar. Minha tia, ela é especialista nisso, tá? Ela me falou que o bebê, ele não pode tomar leite de outra mãe. Isso se chama amamentação cruzada. Se o bebê não pode nem tomar leite de outra mãe, quem dirá de uma vaca? Mas, gente, esse leite que a Marielle falou pode ser de caixinha, não pode? Não de vaca. De onde você tirou essa ideia que leite de caixinha não veio de vaca? Todo leite de caixinha vem de vaca. Tá bom, vou anotar isso. Mas tá bom, gente, a gente tem que ver o negócio da mamadeira. Não, 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 não. O bebê não vai tomar na mamadeira, não. Sabe por quê? Porque senão faz confusão de bico. Aí já viu, né? Confusão de bico. Ah, primeiro eu vou amamentação cruzada e agora confusão de bico. De onde você tá tirando essas histórias? Minha tia, se você não sabe, ela faz parte de um grupo de partejar. E foi ela que me ensinou tudo isso. Ah, tá. Então sua tia te ensinou que um bebê sem mãe vai ficar sem leite. Você tá doida? Não, não. Minha tia também falou que a gente pode conseguir o leite materno lá no banco de leite. Ah, então você quer dizer que é só a gente colocar o cartão lá no caixa eletrônico e a gente faz a senha. Em vez de sair dinheiro, sai leite. Ah, eu não vou mais discutir com vocês. Perdi minha paciência. Eu vou ir lá atrás da minha tia, perguntar onde que é esse tal banco de leite e alguém vem comigo? Eu. Então vem logo. Tchau. Tchau, querida. Gente, vocês estão sentindo esse cheirinho? Hum, já sei o que eu quero. Acho melhor vocês irem em alguma farmácia daqui de perto e pegar a fralda. Por quê? O cheirinho tá horroroso. Tá, vamos lá, Dandara, pegar a fralda, comprar a fralda. Ai, tipo, qual vai ser seu nome? Ai, só sei que eu vou contar a história pra você. Seu nome vai ser... Algueiro! Sim, o nome é muito bonito. Oi, dona Tiamila. Tudo bem? Não, não tá tão bem. Minha filha desapareceu no elevador e eu acabei de me perguntar se dá pra ver nas imagens das câmeras e não tá funcionando a câmera do elevador. É, eu conheço um cara que conserta as câmeras. Sério? Qual é o telefone dele? Eu tenho. Então vamos lá. Você liga bem, por favor. Amor, dá uma olhadinha na mela, por favor. Fala pro meu pai que eu já tô descendo. Fala com ele, fala com ele. Oi, Tobias. É... Você ainda arruma a câmera? Hum... Ele viaja de férias. Pode ser ano que vem? Como assim? É Natal. Eu quero minha filha agora. Vamos procurar ela comigo? Bonita! Dandada! Luiz! Cadê todo mundo? Espera aí. Por que a gente não pega do peito da sua tia o leite pra gente dar pro bebê? Ai, Luiz. Eu já expliquei. Isso é amamentação cruzada. Você nunca entende de nada. É quando uma mulher não pode dar leite pra outra filha de outra mulher. Entendeu? Eu tô ficando já sem paciência. E aí? Onde a gente tem que pegar esse leite? No banco de leite. Porque ele faz a pasteurização lá. Entende? Esquentar, esfriar, esquentar, esfriar. Tá? Eu não vou explicar mais nada. Tá ficando... Já tô ficando estressada. Vamos lá. E aí? O que a gente vai fazer? Ai, só sei que a gente vai entrar. Não sei o que que a gente vai fazer. A gente vai pegar o leite. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Olha as fraldas. Ué, cadê o bebê? Roubaram o bebê, roubaram gente de mim. Roubaram o meu bebezinho. Roubaram. Como assim? Roubaram? Invadiram o apartamento e roubaram? Não. Eu fui passear com ela porque você tava demorando muito e ela já tava ficando muito nervosa. Então eu tive que passear com ela. Eu fui, passeei. Só que quando eu ia levar ela pra baixo, eu esqueci o paninho dela, né? Que ela fica gofando, né? Vomitando. Eu esqueci dessa fraldinha. Espera aqui, tá? Aí quando eu fui pegar, tava aquela moça lá, toda trambelhada atrás da filha. Eu fui assim, ó. Tive que até pela parede. Vocês estavam demorando muito. Aí ela foi e disse, Ei, quem é você? Eu sou a mãe desse bebê e tinha um roubado de mim do elevador. Eu disse, eu tinha que ser até falsa naquela hora. Eu disse, não. Não fui eu não. Que bom que você achou. Então, ela achou a bebê e levou embora a minha alguinha. Espera aí, me explica uma coisinha. A própria mãe roubou a filha? Eu não sei se você pode se considerar como roubo. Olha o leite fresquinho chegando do banco de leite. Pro bebê, pro bebê, pro bebê. Ué, cadê o bebê? O bebê foi roubado pela própria mãe dele, pela própria mãe dele. Isso que aconteceu. Mas não era a mãe que tinha abandonado o próprio bebê? Gente, esquece. Isso só foi um rolo. Ela só esqueceu o bebê dentro do elevador. E por que você deixou ela levar? Você queria que eu fizesse o quê? A mulher é quase do tamanho do guarda-roupa e eu ia enfrentar ela. Eu, a nanzinha, desse tamanho. Ué, você deveria enfrentar sim, né? Você deveria ter enfrentado ela. Sabe por que você não enfrentou? Sabe por quê? Porque você é uma bunda mole. Ei, você tá chegando lá por quê? Você tá chegando lá por quê, hein? Gente! 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 Vamos tomar o leite! Olha aqui, Marielle! Opa! Leitinho! Quero citar pra ti! Feliz Natal! Ah, caiu! Ai, é maravilhoso! Tchau, tchau! Tchau!